Eu não sei se vocês já viram, mas tá rolando há um bom tempo aí no YouTube vários caras tentando criar movimentos que aconteceram na vida real no futebol e eles tentam criar nos jogos de videogame. É uma parada aí bem absurda que às vezes as pessoas acham que é impossível, mas a gente vai reagir a esse vídeo aí, ó, que literalmente mostra o contrário e dá pra você ver o quanto os jogos de futebol chegaram no limite gráfico. Vamos lá pro vídeo e o link dele é o primeiro da descrição pra quem quiser assistir a versão original. Soltando o play, jogada do Messi, ó. Aí o pênalti. Não, não dá, cara. Não dá. Se você ver rapidinho batida, você nem consegue saber qual que é verdade e qual que é mentira. Impressionante esse pênalti do Mbappé. Neymar tocando de costas, ele só girou pro sentido inverso. Olha o Cristiano, cara. Aquela bike famosa que ele fez na Champions. Aí um pênalti em cima do som. A caneta do Messi. Ah, essa aí foi mais forçada. Passe de letra do Lewandowski idêntico. Uma falta no Vini. Ela não foi tão parecida, né? O pé dele tava na frente. Essa cobrança de falta, absurdo. Não, volta, volta. Absurdo. Olha só. O Pogba. Cara. É a mesma coisa. Até o salto do goleiro foi na mesma proporção. O golaço histórico do Van Persie na Copa aqui no Brasil em 2014. Idêntico, velho. Cara. Mano, como que os caras recriam um movimento desse? A cobrança de falta do backhand. Aí o Ibra. Chutar. Eu lembro desse gol aí. Vamos ver se é idêntico mesmo. Mesma coisa. Cara. Até a comemoração dando soco no ar. Opa. Caramba, mano. Olha esse lance, velho. A chance em um em um milhão do cara conseguir recriar idêntico igual ele fez. Essa lapada na bola também ficou igual. Pênalti eu acho que é mais fácil, né? Mais tranquilo. Entre aspas, né? Mas tem mais uma chance de conseguir. Agora esse corte seco. Mandou bem demais. Aí o chute na gaveta. A cobrança de falta é do Sané. Na vida real no mesmo canto. No mesmo lado. Na mesma posição. Aí no jogo o gol do Salah, né? Goleiro fora de posição. Na vida real. Muito parecido, velho. Muito. Opa. É o som, né? Aquele golaço do som. Igualzinho. O idêntico. Chutaço de fora da área. Um canhão. Muito parecido também, velho. Aí é no pés, ó. Jogada a golaço do Cristiano. É, mano. Quando ele ainda utilizava a número 9 do Real Madrid antes do Raul sair. Outro chutaço. Outro chutaço. Cara, até o kick na bola, velho. Antes de ir pra rede no gol do Modric. Comemoração também o cara recriou. Cobrança de falta. É, não. Só o salto do goleiro ficou diferente. Batida linda, hein? Cara, igual. Igual. Igual, velho. Ah, o gol de escorpião igual o Ibra fazia. Ô, mano. Há chance do cara conseguir fazer isso. Imagina quantas vezes esses caras treinaram e tentaram fazer o movimento. Absurdo, cara. Absurdo. Aí aquele gol famoso do meio campo. Olha lá. Olha lá, mano. De trás do meio campo. Ha, David Beckham. Que isso, mano. Chutão. Igual. Até o chute, o jeito de bater na bola. Ó, o Haaland também, quando jogava no Borussia. Canetinha do Riquelme contra o River, né? Boca versus River. Mais um chute aí, encobrindo o goleiro. Vamos ver. É só o goleiro ali que foi frangueiro na versão de videogame, né? Canter agora? Eu canter? Ah! Aí faz o giro. Traz ela pra dentro. Vai igualzinho. Mesma coisa. Bateu quem? O Tcherny? Ah, mano. Absurdo, mano. Absurdo. E agora essa falta do Roberto Carlos? Caraca, mano. Caraca, velho. Ali bateu na trave. Mas olha só. Ele mostrando, ó. Quadradinho aqui, rapaziada. Ele mostrando como que ele fez pra conseguir recriar esse gol agora que a gente tá vendo. Ele usou, velho. Não, tem que até voltar. O maluco usou três joysticks. Três. Olha aí. Depois desse chute do Roberto Carlos. Olha lá. Três joysticks ao mesmo tempo pra ele fazer... Ah, absurdo. O cara é viciado em recriar gols da vida real. Aí, ó. Versão de videogame versus versão real. Você nem sabe qual que é a real e qual que é a do videogame. Batida do Robozão também na Copa, né? O hat-trick que ele fez contra a Espanha, se eu não me engano. Batida ali também. Mesma posição. Aí, cara. No FIFA, né? Ele meteu... Ah! Ah, o real e o do videogame. Zidane. No PES 2020. Ah! Aí, jogada. Isso é videogame ou real, cara? Já embaralhou a minha mente. Eu já não consigo nem saber qual que é videogame e qual que é real. Sempre quando ele coloca copyright, né? Aí é a versão real. Pra não dar direitos autorais. Mas, mano. Tem lances aqui. Alguns você vê que não ficou tão real. Mas, pô, tem a maioria ali muito bem feito. E tem alguns que você não consegue. É impressionante onde a bola passa, o movimento. Tudo idêntico. Vem, Bapê. Na gaveta. Ali, na vida real. Pouquinho mais pro meio, né? Olha o gol de escorpião. Nossa! Eu fico só imaginando. Vendo esses lances e imaginando quantas tentativas tiveram que ser feitas. Aí, ó. Mais uma vez. Agora, o cara torce até os braços. Três joysticks novamente pra fazer esse lance com Zidane. Cobrança de falta. Na teoria, tem um pouco mais de facilidade. Ou menos difícil. Se é que pode ser, né? Porque, mesmo assim, é difícil. Mais um chutaço do Modric. Uma curva impressionante. Ó. Bateu na trave. Vamos ver se na vida real também. Absurdo. Absurdo. Tabelinha. Corte. Limpando a defesa. Golaço. Vida real. Corte. Limpando a defesa. Mesma coisa. Aí. Aí, véi. Ó o Lukaku também. Ah. Que isso. Vai. Vai de novo. Cobrança de falta. Quando ele bota, assim, a câmera dividida, né? Meio a meio, você vê o quanto ele conseguiu fazer a... A profecia. O mesmo lance. Aí. Lapada nela. Copa de 2018 contra a Argentina-França. Mais um lance. A bike. Ah. Rainy Rooney. Pogba. Até o rosto do Pogba não olhando para o lance, né? Girando sem olhar para baixo. Mais um. Acho que deve estar acabando. Acabadinha. O Messi. Tiveram poucas do Messi, né? Você parar para pensar. Aí. Ele cortou o ângulo, ó. Ah. No exato momento. Mesmo estilo de batida. Essa cobrança de falta, na real, teve uma curva maior. Aí. O gol. Ah. Não. Gol não, né? Ele perdeu. E o cara do City ficou indignado. Na vida real. Bola de cobrança de cobertura, aliás. Domínio do Arnold também, né? Mesmo tipo de domínio. E a batida? Sensacional, cara. Sensacional. Aí, goleiro. Aí, na vida real. É, na vida real não foi frango, né? No videogame foi. Batida de fora da área. Kevin De Bruyne. Ai, que isso. O Eriksen. Cobrança de falta, a mesma coisa também. Cristiano Ronaldo. Sensacional. Sensacional. E esse golaço? Esse foi o Ibra, né? Com a camisa da Suécia. Quando ele ainda jogava por lá, antes de começar a brigar com todo mundo. E tá aí um golaço, né? Um grande golaço. O cara quase que em cima da linha de fundo. Conseguiu pintar zagueiro e goleiro. Aí o Ronaldo, né? Nos tempos que ele jogava na Inter de Milão. Ai, mesmo efeito. Mesmo movimento. Mais uma. Salah. Toquezinho sutil. Aí aquele golaço, né? Que ele fez contra o Arsenal. Muito bem criado também, cara. Esse com duas câmeras. Da vida real e do videogame. Difícil saber qual é qual. Ronaldinho. Cobrança de falta na gaveta. Vida real. Os tempos de ouro dele com o Barcelona. Aí o Nunei, assim que ele chegou no PSG. Cobrança de falta básica, né? Lá na gaveta com o veneno de curva. Tiveram vários lances aí, ó. Do David Beckham. Chelsea. Tá de caô, né? Até a comemoração, mano. Absurdo. Parou. Parou, parou. Incrível. Incrível. Todos os méritos aí para os caras que criaram, com certeza, foram várias pessoas e o cara fez um compilado. Mas é impressionante para ver o quanto um game de futebol pode chegar, né? Os caras conseguem criar dentro do jogo o mesmo movimento que aconteceu na vida real. Tamo junto, ó. Até a próxima. Deixa o like e é nóis.